Lançado aí no fim de 2012 com mais de 10 anos, quase 12 do lançamento. Menuzinho inicial daquele jeitinho com Libertadores e Champions League 100% licenciada. Tinha várias competições também de Copa, tanto offline quanto online. PES 2013 já era em outra geração, muito além do seu tempo. Das Copas tem o que todo mundo já conhece, Copa Konami. Tinha a Copa do Mundo não 100% licenciada no nome, Eurocopa. Tinha também a Copa das Nações Africanas, Copa América, tinha da Ásia e tinha muita coisa interessante além disso. É o que eu já falei né pai, Master League aqui era soberana, tinha o modo rumo ao estralato bombando e considerado o melhor de todos os tempos porque tinha várias coisas que dava pra se fazer nele. Ah, e também tinha a famosa Master League Online. Acredite, tinha Master League Online. As cutscenes do rumo ao estralato eram muito insanas desde o início com seu agente conversando com o presidente de um clube qualquer do mundo pra tentar empurrar a gente nesse elenco e começar a nossa carreira de jogador de futebol. Moda de criação era bem maneiro e tinha outros penteados diferentes dos dias de hoje. E ainda tinha uma novidade que cara, na época bombava, o jeito de você tirar a sua selfie e colocar ela pregada no seu personagem pra literalmente ter a sua cara nele. Aí tinha um preconceito ainda, a Konami não tinha liberado o modo de modo carreira ou rumo ao estralato de goleiro. Ele só foi sair no outro ano com o PES 2014, que foi o pior de todos. O sistema de evoluir já começava logo de cara. Você tinha seis itens que poderiam focar em coisas que você achava mais interessante. Eu já metia tudo em velocidade, meu irmão. Mas aqui eu deixei tudo dividido. Não acho que você ia começar com o overall bem apelão como nos últimos lançados? Não. Aqui, ó, 58 de over, já podia comemorar que era um dos melhores. E depois do nosso malandrão agente falar tanta abobrinha na orelha do presidente desse time, ele acabou aceitando e falou, traz o moleque. A gente chegou e o agente já falou, ó, vou te colocar nesse time, já consegui tudo, mas tu vai ter que me dar muito dinheiro durante toda a sua carreira. Eu sou mercenário. E aí a gente chega. É um time que nunca ninguém viu no planeta. É um time genérico do PES. E o presidente já vazou fora, tá aí um outro cara. E tamo dando a entrevista cheio de moral, porque a gente vai ser um dia o melhor do mundo, caso a gente fosse jogar a série. Aí tu pergunta, ô Geração Gamer, o que que tinha nesse jogo que era tão diferente dos outros rumo aos estralatos que vieram tempos depois? Eu já começo mostrando isso aqui, ó. Habilidades que você ganhava GP e poderia investir em vários setores ali dos seus potenciais. Seja de habilidade de chute, de drible, de velocidade, coisa de resistência também, ó. Tinha muita coisa como a precisão do chute com esse golzinho. Cara, era muito insano. Cada item ia evoluindo os nossos pontos como estão escritos aí embaixo. Ai, não é só isso. Aqui embaixo ainda não tinha liberado, mas a gente ganhava chuteiras de presente. Jogava muito bem numa parada, numa partida, ganhava uma chuteira rara, quem sabe. E ela também melhorava nossas habilidades. Tinha o nosso salário e, diferente do que muitos imaginavam, não dava pra ser titular logo de cara. Você ia penar várias vezes nos suplentes pra depois conseguir uma vaga no banco. E só depois de muito tempo jogando bem, terei a chance de ser titular. E nessa história toda dos modos que eu mostrei, tinha também o modo liga. Mas aqui, ó, a galeria era o cara, velho. Era onde você via todos os seus objetivos conquistados. E seja no online ou no offline. Se liga nas conquistas que você poderia acumular os troféus que você poderia guardar. Troféus. Master League e a cutscene de início era praticamente a mesma, mas botava um outro cara aí na cadeira. E esse cara era a gente. Era o treinador do novo time. Apresento pra vocês o treinador Roninho. Ele tá aqui no esporte e era maneiro porque a gente tinha uma secretária pra passar todas as informações dos adversários e outras coisas a mais. E aí, mano, apresentação também bem parecida com a do Rumo ao Estrelato. Tinha a opção de jogar com o time original da Master League com o lendário Castolo e companhia. Mas também tinha a opção que a gente escolheu que ia ir com o time original. No caso, do esporte. E olha só a conversa ali. Que maneiro, véi. Que imersão sinistra. Tinha várias outras coisas que detalhes que faziam a diferença. O número de fãs, os sócios torcedores do time. Também dava pra upar aí com os itens os nossos jogadores. Agora, uma parada que esse jogo tinha que era de qualidade eram os gráficos. Dá uma ligada aí no Cristiano Ronaldo. A gente tá falando de um jogo que saiu há praticamente 12 anos atrás. Não era só um jogador que era bem feito, não. Praticamente todos os jogadores dos times grandes tinham a sua face toda criada e muito bem detalhada. Se liga aí no Kaká. Uma coisa que a Konami sempre fez de bom foi dar uma visibilidade pro futebol brasileiro. A EA não negocia com os times brazucas. A Konami tem que conversar um por cada um. Porque senão da BO não tem aqui o regulamento pra negociar com o elenco inteiro do campeonato. Então, véi. Eles faziam o duro danado. E traziam os times brasileiros aí também, ó. Olha o Neymar. Era a capa do jogo. A parada era tão bem feita que até o Wagner love nos tempos de Flamengo, ó. Tá aqui no jogo com as trancinhas rubro-negras. O cabelinho mexe, ó. Fazendo assim, ó. Se liga. Mexia. As mechas já tinham movimento. Colocamos aí na Vila Belmiro, né. Fica mais sinistro um dos estádios brasileiros licenciados no jogo. Wagner love lança o bruxo. Vem pra cima deles, Ronaldinho. Já fez um 360 ali e chamou. Deu aquela puxadinha que ele era demais nesse lance. Rolou pro meio, pro love. Dele pro David. Aquele mesmo que perdeu vários inacreditáveis futebol clube nos tempos que ele passou por aqui. Bottinelli bate e o goleiro defende. Bottinelli pro bruxo. Agora tem, mano. Já chamou o David. O David não perde. Ele perde. Perdeu essa chance. Ronaldinho faz daqui, moleque. Será, rapaziada? Será? Preparou o bruxo. Bateu. Guardou. Aprende a cobrar falta no PES 2013. Cadê a dancinha? Vai ter o sambinha do bruxo? Era uma das melhores comemorações aí do jogo. Mas essa ele saiu só vibrando normal mesmo. Você poderia ver aí o extra campo. Os caras ali, ó. Os seguranças todos olhando. A torcida atenta aos lances. O treinador do seu time. E o treinador adversário. O cameraman também pegando os melhores momentos. E não era só isso, cara. Tinha muita coisa maneira. Mais dirigentes fiscais de jogo. E também os repórteres aqui no canto, ó. Galera toda com sua câmera. Pra pegar o melhor movimento dos jogadores. E a torcida, ó. Sobe, levanta pra comemorar. Abaixa quando se decepciona. E o estádio inteiro, moleque. Dá uma ligada como era bem feito. É coisa de outro mundo, véi. Como que a Konami tá com o eFootball hoje? Eu não sei te explicar. Mas eles tinham muito potencial aí no futuro. Vamos ficando por aqui. Tamo junto. Querem saber de mais jogos antigos que fizeram sucesso. Ou que foram fracasso. Comenta aí embaixo que a gente traz mais vídeos. Lembrando que tem um monte de vídeos de PES 2013 no canal. Só você pôr PES 2013. Geração Gamer. Vai aparecer uma avalanche. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. E... Má. Má. Má.